Olá, sou Ana Cristina Gales, sou infectologista, professora de infectologia da Escola Pós-Sidermestina da Universidade Federal de São Paulo e gostaria de convidá-los para o primeiro curso de infecção hospitalares de infecção antimicrobiana para a América Latina. Eu realmente recomendo esse curso, Infecções Hospitalares e Resistência Antimicrobiana. É o curso amplo com professores de alto gabarito e online. É um curso muito atualizado e acho que todos os médicos deveriam assistir, dado que o controle das infecções relacionadas à tensão em saúde é um dos nossos problemas mais prevalentes na região. Assim que estão todos convidados e felizes de estar participando como expositoras em este curso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto